Esse vídeo gravado pela polícia militar mostra parte dos produtos roubados pela quadrilha Além de celulares e canivertes, as equipes apreenderam um quilo e meio de cocaína e milhares de comprimidos de anabolizantes, avaliados em cerca de 500 mil reais Todo o material estava em um ônibus que saiu do Paraguai em direção a Goiânia com 12 passageiros Os criminosos usaram uniformes da polícia civil para abordar o veículo O veículo estava transitando pela BR-53, eles passavam com o carro do lado e mandavam vestidos de policiais civis, mandavam o motorista parar o ônibus Depois que o ônibus parou, eles entravam no veículo e anunciavam o roubo Foi o motorista do ônibus quem procurou a polícia para denunciar o roubo Ele disse que reconheceu inclusive os mesmos autores como três daqueles que haviam assaltado ele por três vezes esse ano Os assaltos costumam acontecer antes do sol raiar O último caso nesta sexta-feira foi por volta das 5 horas da manhã na BR-153, no município de Hidrolândia, interior aqui de Goiás A polícia chegou até os suspeitos por causa do sistema de monitoramento da rodovia que registrou a placa de um dos três veículos usados no crime Cinco pessoas foram presas, treze ex-militares do exército, a mulher de um deles e um motorista de outro ônibus, que seria o informante do grupo Ele sabia qual ônibus que estava indo, que dia que estava vindo Por vezes ligava para o motorista, você vai chegar a que horas? Você vai tomar uma cerveja? Então ele fazia essa pescagem do ônibus para que eles pudessem fazer o assalto Com os presos, a polícia também encontrou armas e munição Três carros foram apreendidos na operação Além dos assaltantes, os passageiros serão investigados